Fala pessoal do Sword, antes de começar esse feed, eu queria aqui deixar mais uma vez meu agradecimento a Must Host, ao Filipe por ter hospedado agora o nosso site, a nossa volta ao iTunes, a nossa volta aos dispositivos de buscas de podcast. Sem o Filipe a Must Host isso não seria possível, eu vim aqui pra agradecer, assim, do fundo do coração mesmo a ajuda e vamos lá, vamos crescer, com a ajuda deles vamos crescer mais. Quem tiver interessado nos serviços ou nos preços, no que a Must Host pode oferecer, acessa www.musthost.com.br. É isso aí galera, valeu e partiu pro feed. Fala Gassoni, começando aqui mais um feedback do Carvalho, fala aí Carvalho. Fala pessoal, mais um nosso bate-papo semanal, vamos falar sobre algumas notícias dessa semana, que trouxe bons ventos né, essa semana veio coisa boa, pelo menos pra mim, que gosto de crossovers, ficou muito legal. É, essa semana o... essa semana que tá o Brasil em pouco horroroso, porque o Nine Figures é capaz de rodar, ou não, depende né. É, foi uma semana, foi, eu acredito que essa semana foi uma das semanas mais marcantes dos últimos tempos, cara, em relação tudo a... Foi, perturbado né? Foi, foi, mas foi uma parada diferente. Eu acho que a gente tá vendo uma parte da história do nosso país acontecer e isso é importante. É, mas do jeito que tá, acho que se ele quiser, porque tá uma banda alheira, tipo, dá uma falta de respeito. É, eu não vou entrar nesse mérito, mas, cara, a gente tá vendo o que a gente tá vendo é história, não é coisa não, o que a gente tá vendo é história e saem nossos filhos e netos, possivelmente vão estudar na escola, se é que a gente vai conseguir ter uma escola decente. Ou se, tomara que estudem o certo né, porque já tem professor criando matéria, matéria sobre o golpe, né, puta que pariu. Outra coisa que eu não vou entrar em mérito, eu tenho minha opinião e vamos em frente. Então vamos seguir com... Essa semana foi anunciado dois crossovers, um deles foi Final Fantasy e Tomb Raider, mas foda-se, foi no emprego, interessa, é merda. O próximo que é foda, o... Cara, na moral, falando sério agora, Final Fantasy Tomb Raider, será que vão fazer como fizeram no Assassin's Creed? Acredito que sim, apesar de você ser jogos da mesma produtora, eu acho que você vai ter uma maior interatividade, como se fosse a Lara fosse transportada pra dimensão onde existe o... Aí eu acho que vai ficar bizarro demais, aí não. Não, mas eu... Acho que vai ficar bizarro demais, lá na época do Assassin's Creed, beleza, porque a gente sabe que lá na época dos faraóis da Porto, tem aquele negócio né, que, ah, de repente, alguns faraóis tem que empurrar lá, que vai achar que foi ET, é. Acho que não vai, acho que vai achar, não sei, quer ver como é que vai fazer isso. Ou de repente a Lara faz como em Assassin's Creed, ela acha uma tumba... Exatamente, é o mais provável. O que tá relacionado, pode ser assim. O que, na minha opinião, já tá bom, tá? Eu sou a favor dessa mistura, eu acho que sempre sai alguma coisa legal disso daí. Sim, é o mais provável. Agora, a próxima que é foda. Simplesmente, Ghost Recon Wildlands, foi anunciado que nós vamos ter uma nova missão, e nessa missão está chegando nosso grande amigo, nosso grande motherfucker, Sam Fisher. O mais maneiro, o mais maneiro, na hora que eu vi o vídeo, eu falei, eu dei um grito, que caralho! Que foda. Achei foda, passei, espalhei de todo o outro seu grupo, postei no site, do teu cacete. O que eu achei mais maneiro, além do, obviamente, né, do Sunfish ali, foi a voz. Na hora que, a primeira voz foi disfarçada. Na hora que ele falou, I need more firepower, bicho. Essa frase, na hora, pela voz eu falei, filha da, voltou o Michael Ironside. Pra quem não sabe, o Michael Ironside é a voz original do Sunfish, que não esteve no último Splinter Cell, que foi o Blacklist. A última vez que o Ironside participou foi no Conviction, que pra mim é o meu Splinter Cell mais foda. Pra mim é o mais foda. Quando o Sunfish se encontra com o Jack Bauer, aqui, porra, o Conviction é o mais foda. Foda, foda, foda. Então foi o último que ele participou, agora, pra gente, ele voltou. Mano, maneiro. Um, isso mostra que o Splinter Cell e o Ghost Recon são no mesmo timeline, no mesmo universo. Exato. E, porra, isso tá mal, porque na cara, pela sombra, você já viu a impressão do Sunfish mais velho, pela sombra, você vê a barbada e tal. É praticamente eminente um anúncio de Splinter Cell na E3. Cara, primeiro, como você falou, eu fico feliz por uma franquia como Splinter Cell tá voltando. Isso pra mim já é sensacional. É um game que realmente merece um jogo à altura nessa geração. Porra, e os últimos foram maravilhosos. O Blacklist, apesar de não ter o My Car On Side, mano, o jogo é maravilhoso. Se você não tem, você não jogou? Eu joguei o Conviction. Você não jogou o Blacklist, não? O Blacklist, não. Eu joguei o Conviction. Eu tive o Blacklist, o Blacklist eu joguei e zerei. Mano do céu. Pense no jogo... Eu só não entendi, mas... Eu só achei que ele ficou meio estranho, porque o Sunfisher parece mais novo nele do que no Conviction. No Conviction ele parece mais velho e tal. Ele no Blacklist parece mais novo, mas diz que o jogo se passa depois. Aí não entendi mais nada. É, deve ter sido algum erro, né? Já não é a... Não, já não é a 3rd echelon, que é normalmente, já é a 4th echelon. Então é depois. Agora, por que que ele entrega... Na moral, sabe o que ele parece? Quem jogou vai reconhecer. Ele tá igualzinho o Shepard. Ah, tá, entendi. Sem brincadeira. Ele tá igualzinho o Shepard. No Mass Effect. Ficou muito igual. É, eu acho que... Escreva o que eu tô dizendo. A Ubisoft vai criar um universo de games em jogos de tiro. Vai juntar todo mundo no universo só. Vai juntar todo mundo no universo só. Escreve o que eu tô dizendo. The Division 2 vai entrar nesse pacote. Escreva o que eu tô dizendo. Não, isso vai ficar foda demais. Puta que pariu. Cara, eu achei uma edição sensacional ao Ghost Reef. Acho que tem tudo a ver. Na moral, pode botar. Tem tudo a ver você botar o seu Shepard naquele universo. Quem jogou o Ghost Reef, quem já zerou, né? Bicho, vai ver que, cara, tem tudo a ver ele entrar ali pra uma missão lixa. E a Ubisoft já falou que são 2 anos de suporte agora pro jogo, né? Sim, então, é o começo do ano 2 isso aí. Porra, sensacional, cara. Parabéns. A Ubisoft realmente... Tirando o Forono. O Forono eu sempre vou excluir. Não adianta, não adianta. Ah, mas você sabe que com... Eu conheci com as pessoas que estão jogando agora, com o servidor dedicado e tal, você acha que estão espantados com como é que o negócio melhorou. Tomara, beleza. Eu vou te ser sincero. Eu me decepcionei tanto no início que eu não tenho vontade de dar uma nova chance. Então meu Forono tá desinstalado. Eu tirei do meu disco e eu falei, cara... É uma pena, cara. É uma pena, eu concordo. Porra, eu, cara, eu fiz dois... Eu fiz prestígio nas duas beta. Eu fiz prestígio na beta. Nas duas. E não fiz no jogo completo, porque não deu. Não, aquele modo história dele é sensacional, cara. Aquele que a gente faz online. Sim. Você pode jogar até 4 jogadores. Porra, aquilo era muito foda. Nossa, eu joguei muito na beta aquilo ali. Chega no jogo final... Porra, eu lembro de uma vez que jogou Eu, Você, Ronei e quem tava mais. Eu sei que era Eu, Você, Ronei e... Acho que era Rafael, não é, não? Acho que era o Rafael. Era o Rafael. Era o Rafael. Puta que... Cara, aquele era muito divertido. Só que aquele, cara, a gente terminava a partida, ia procurar a outra e ficava 15 minutos procurando partida ou mais. Aí, irmão, desculpa. Paciência tem limite. A gente descartou. Mas fora o... O... O Forono... Irmão, a Ubisoft tem mandado muito bem no jogo. O Watch Dogs 2 é sensacional. Assassin's Creed Origins não precisa nem falar nada, né? Não, é fora comentários. Puta que pariu. As duas expansões do Assassin's Creed Origins elas estão, se não me engano, nos 60 reais. Acho que a Raiden 1 baixou pra 30. Pera aí, Luciano. A Raiden 1 baixou pra 30 e a Curse of Farrell tá 60. Vale o preço. Não, vale não. Vale, vale, vale. 60 reais é uma expansão não vale, não. Vale, vale. Na moral, Luciano, eu... Não pago! Tá bom. Você não paga, amor. É roubalheira. 60 reais pra uma DLC não vale. Mas eu falo, galera, quem tem o Assassin's Creed e não comprou ele com passe de temporada, não quer investir no passe de temporada que tu achou no mais caro, tá bom. Mas vale a pena comprar as expansões. Se você não quer comprar a Curse of Farrell que tá mais cara agora, tá 60 reais, tá bom. Pega a Raiden 1 que tá 30 reais se eu não me engano na promoção da live de Primavera. 30? É, eu tinha visto 30 reais. A Raiden 1? É. Eu acho que eu paguei bem menos por ela, o que é isso? Eu paguei 14,90 por ela se eu não me engano. Ah, então não sei. De qualquer jeito, eu sei que a Raiden 1 tá mais barata. Quem ainda não jogou, compre. Não vai se arrepender porque é uma expansão que marca 4 anos de avanço no tempo. Sim, a Raiden 1 é foda. É o final do jogo do Assassin's Creed Origins. Então você começa a ver ele, o Bayek, porra, já como mestre assassino, liderando a Irmandade, você vê o que a Irmandade se tornou, não só no Egito, como fora do Egito. Então assim, galera, eu não vou dar mais spoilers, eu não vou falar mais nada, mas é um jogo que vale a pena você investir um pouquinho mais nas expansões e você vai aproveitar. Cara, The Division, eu sou suspeito pra falar, eu tenho o jogo completo nos dois consoles. Eu só não peguei pra PC, porque, cara, é muito hacker realmente no PC. Infelizmente, eu tenho muito hacker, desanima. Mas nos consoles, porra, fora a galera que usa Kronos, que é um acessório, você se diverte pra caramba. E Ghost Recon, cara, também sou suspeito que eu tenho nas duas plataformas. cara, não, o Ghost Recon, cara, eu vou te contar, ele é um jogo que eu comecei a jogar pra parar, é uma dificuldade. Não, e mais recentemente, eu vou falar, Far Cry 5, eu tô espantado com o jogo. Puta de... Não, eu fiz, eu tenho um vídeo meu sobre ele que vai ao ar, inclusive a galera da Ubisoft que mandaram pra mim o jogo. E, puta, puta, olha, o Far Cry 4 eu não gostei. Eu gostei. Não me empolgou, não me empolgou. É assim, eu ainda acho o cara do 3 mais sádico do que o Pagamin era. O cara do 3 é a foda dele. Não é que a gente tem que seja mais sádico, é que o Pagamin foi escandalosamente mal utilizado. Concordo. Se você pega um trailer, teve um trailer mostrando, o trailer com o Pagamin na época que tava anunciando o jogo, cara, você se diverte da risada com o trailer. Eu já comei, ele começa aquela vozinha dele. Pelo amor de Deus, tira esse maldito saco da cabeça dele. Aquela vozinha dele é o mesmo dublador que dublou o Aiden Pierce no Hot Dog. O cara deu um show. O Pagamin tinha tudo pra ser um puta do... aparece 3, 4 vezes no jogo inteiro. 3, 4 vezes no jogo inteiro. Por exemplo, aí me falaram assim, Ah, Luciano, mas o Joseph Seatman não aparece muito, não. Ele não aparece... Ele não aparece... Tudo bem, ele pode ser que não apareça tanto quanto. Eu não sei, tô com 10 horas de jogo ainda, mas vou te contar. O que ele influencia nos bastidores e o que ele enche a sua cabeça o jogo inteiro, puta que pariu. Assim, eu tô jogando no primeiro, acho que é irmão dele, que é o das montanhas. Tô fazendo todo o cenário dele. O John ou o Jacob? Um dos dois. É, eu acho que é o Jacob. O John é a parte de baixo do mapa, a menina é a parte dos lagos e eu tô na parte das montanhas. Rapaz, eu já passei pelos três, sabe o que eu faço? Eu vou andando pelo mapa. Cada hora eu encontro com um. Eu não tenho padrão, não. Eu vou indo. Eu tô, assim, eu tô zerando as áreas, tô zerando a parte da montanha, fazendo todas as missões. Mas, cara, cada vez que você faz uma missão, uma extra aparece, você fica assim, caralho, eu não vou tentar essa merda nunca, que não é aquela missãozinha, tipo assim, ah, não parece interessante, não. A missão é interessante demais até. Sabe qual é minha equipe atual? Minha equipe atual. Eu, eu, Boomer, Chuchu e Xisburgu. Eu tô só com a menina e o Xisburgu. Então, pra quem não sabe, o Boomer é o cachorro, na moral, na hora eu fiquei bolado. Você escolhe, você escolhe. Não, cara, todo mundo já sabe. Já tá no meu, já tá no meu, já tá no meu, até no meu Twitter, todo mundo já sabe. Detalhe, o Boomer, é interessante o nome do cachorro, porque é o nome do meu cachorro. É, mas no meu, não me dá esfolia, que eu ainda não tenho ele. Eu tive um Boomer ainda. Boomer não é um cachorro, cacete. Eu sei mesmo. É o primeiro que você pega? Não. É o primeiro que você pega, o Boomer. Você pode escolher, eu peguei, a menina foi a primeira parceira que eu peguei. E a Chuchu, não pegou não? A Chuchu é a menina do Dark Flash. Não, senhor. A Chuchu é um Puma. Não, ainda não. Eu peguei ela, menina, agora peguei o X-Burger. Então, o X-Burger é um ursão. É, por isso, eu tô fazendo, por isso que eu te falei, eu tô fazendo só a parte das montanhas. Eu tô completando ela, vou fazer toda ela, aí eu vou partir pra outra. O Boomer, ele é muito bom. Ele é muito bom. E que jogão, velho. Caralho, a movimentação. A Chuchu, eu nem esperava. Eu falei, o Chuchu, que merda, eu sei que era outro cachorro. De repente, a mulher doida lá, tava alimentando, e a pessoa, eu falei, que isso, meu Deus. É desgraçado. Luciano, eu tô impressionado que movimentação. Sim. Muito foda. E o... Agora eu fiquei... Engajou. Não, eu tô vendo aqui a palhaçada na televisão, você sabe o que eu tô falando? É, eu tô vendo também. Aí eu tô com vontade de dar uma xingada, mas eu segurei. Bicho, a movimentação do X-Burger, do urso. Caralho, coisa perfeita, maluco. É verdade. Ele correndo, ele quando ele para, ele fica em pé. Puta, olha, você vê que a... E outra, sinceramente, o Ghost Recon Wildlands é um dos jogos, tem uma das paisagens mais lindas, é. Mais linda que eu já vi no jogo, mas meu Deus do céu, o que eles fizeram nesse Far Cry 5, Jesus do céu. Eu não lembro de ver um mapa tão grande de Far Cry, como eu tô vendo agora. Eu não, você pode pescar, você pode... Puta, olha, é um mundo aberto, eu digo assim, o Far Cry não é um mundo aberto, é um mundo escandalosamente aberto. É escancarado. E na moral, dá um medo quando você vê a história do jogo, porque você vê que isso, isso é muito real, É, você vê que não é, não é uma coisa baseada em ficção, ou pelo menos, não é uma coisa que você acha que é baseada em ficção. você sabe que aquele tipo de coisa realmente pode acontecer. Isso é o que é o mais bizarro, cara. Isso é que é o pior. É o bizarro pra não dizer, pra não dizer, medonho. É. Infelizmente, isso pode acontecer. Mas, mas, eu, mas assim, em resumo, Ubisoft, você tem mandado bem aqui. Pra, tem mandado. Putz, os teus jogos realmente, vocês estão de flash. E os tempos pra cá, realmente, eu também, você lembra da época que a Ubisoft tomou porrada até, até na sombra? Lembro, mas que eles aprenderam. Você, Assassin's Creed Unit, que na minha opinião, é uma das melhores histórias da saga. Ah, tá brincando, né? Eu adoro, a Revolução Francesa, cara, não, a Revolução, não, a Revolução Francesa, peraí, a Revolução Francesa, beleza. A história do jogo é uma merda. deixa eu, deixa eu. Aonde o jogo, no tempo que o jogo é baseado, show de bola. Como foi mostrado a Revolução Francesa, como foi retratado, porra, perfeita. Agora, a história do jogo é um cocô. Deixa eu falar, calma. Eu gostei da história do jogo, porque ela não começa no Unity. Se você quer reconhecer a história do Unity, você tem que jogar o Rogue, Assassin's Creed Rogue, porque ela começa, joga que você vai entender o que eu tô falando. Eu tenho ele aqui. É, você tem que jogar o Assassin's Creed Rogue, aí a história do Unity começa nele, pra continuar no Unity, e assim, eu adoro a história da Revolução Francesa. Adoro esse período histórico. Sim. Achei sensacional você ambientar o Assassin's Creed ali, e foi muito bem ambientado, na minha opinião, tá? Sim. Então, sim, eu falo, é uma das melhores histórias, na minha opinião. Mas, é, um dos meus favoritos, ele só perde pro Black Flag, que esse, pra mim, inspirável. É outro que não me empolgou em porra nenhuma. Cara, eu adoro as batalhas. Sabe quem? Nada. Nada. Primeiro, o personagem principal ganha, sabe tudo por osmose, botou a roupa do assassino, pronto, virou assassinão. Calma. Não, não, peraí. É, cara, eu vou falar pra você, eu adoro o Black Flag, pela questão das batalhas navais, e eu acho a história bem legal também. E logo atrás dele, é o Syndicate. Syndicate é foda. Syndicate é maravilhoso. Puta que pariu. Outro período histórico, que eu acho sensacional, que é a evolução industrial inglesa. É, os caras ambientaram a história dos assassinos contra os templários ali, ficou sensacional. Infelizmente, a Ubisoft, por ter que, ficar lançando o jogo, um em cima do outro, aquela questão de você ter o Assassin's Creed anual, ao meu ver, eles não conseguiram polir os jogos, adequadamente, para eles serem lançados. Infelizmente. Então, o que aconteceu? Uma série de bugs, uma série de problemas, que estragou a experiência. Mas eu vou falar pra vocês, esses dois Assassin's Creed, eu tenho edição completa, era edição Gold. Eu comprava com Season Pass, uma DLC do Jack the Ripper, que quem não jogou, puta que pariu. Detalhe. E, galera da Xbox, fique feliz, porque dia 15, chega Assassin's Creed Syndicate, para a galera da Gold. É, quem ainda não teve a oportunidade de provar, fica aí a dica, pode jogar sem medo. É o primeiro jogo, você tem dois protagonistas, tá? E o Jack My Fray... Dá uma olhada nas DLCs lá, dá uma olhada nas DLCs lá, que de repente, se as DLCs já estiverem em promoção, você já compra logo. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Com certeza. E falando de Assassin's Creed, a... a Ubisoft essa semana, essa semana foi da Ubisoft, puta que pariu. Eles mandaram uma, que eles liberaram, olha só, a versão de PC da Assassin's Creed, Origins, vai receber um modo de dicas, que entrega o controle do Animus, ao jogador. Essa realmente, me pegou de surpresa. Resumindo, o nome é The Animus Control Panel, permitindo que os jogadores alterem as opções de jogo, para criar uma experiência completamente personalizada. Um detalhe ruim, por enquanto, só PC. Ah, mas eu acho que isso aí é muito para um console. É, eu não sei. Não é porque num PC você tem como configurar, porque o jogo é um software, então você tem acesso a pasta de arquivo, para você fazer a configuração. Ah, você não vai mexer em nada, você só vai ligar de ligar. É, mas num console, eu acho que é bem. Isso aí. É a minha opinião. Vamos lá. Confirmando, por enquanto PC, o negócio é o seguinte, ele oferece uma variedade interessante de parâmetros que podem ser ajustados, incluindo alterar a personagem enquanto joga, ajustar a velocidade do movimento, do mergulho, o aumento do número de animais domesticados que querem ter com vocês, né? E, além de tudo, ele funciona nos oponentes. É possível definir a velocidade de ataque dos inimigos, o dano que eles infligem a hitbox, e outros atributos que podem, sem grande surpresa, tornar o jogo ou fácil demais ou difícil demais. No total, são 75 opções que podem ser ajustadas pelo jogador. Legal. Resumindo, entregaram o dev kit do... 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 do Assassin's Creed pro jogo, onde você pode criar a tua própria dificuldade. Não acho que isso seja... Ao meu ver... Eu acho que, ao meu ver, isso aí é como se fosse um Mario Maker. É você ter a opção de criar fases do Mario quase impossíveis de serem finalizadas. E, mano, tem cada uma que... Não, tem umas que eu vejo na internet que eu falo, meu irmão... E o caso finalizam. Filho da ponte. Eu falo assim, no segundo pulo eu tava morto. Não tem dúvida. No primeiro eu tava morto. Caralho, pelo amor de Deus, velho. Bicho, o mais maneiro é que tem um cara que tá criando um fã, não sei se você viu, Sonic Maker. Meu Deus, você nunca viu, não viu um vídeo, não? Vi, 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 vi. Esse eu vi. Meu Deus, que foda. Que sensacional. Eu não entendo como a SEGA ainda não viu essa pegada. E, cara, tudo bem, não tem o Mario Maker, vamos criar o Sonic Maker. Dá aos fãs a opção de você criar fases do Sonic. Sim. É capaz dela ver e... ou mandar o cara parar como foi... Ué, você não lembra? O melhor SEA OF RAGE que existe na face da Terra não é da SEGA. É verdade, isso é verdade. da Bomber Games. O que que ela fez? Mandou parar. Lembra? Ela mandou parar. E aí os caras fizeram... Ah, é? Então tá, só que mandou parar tarde demais que eu já botei pra download. Aí, resumindo, botou pra download e hoje você acha em qualquer lugar. O que que é tão perfeito no Bomber Games? Ele mistura todos os três jogos. E você pode escolher personagens do 1, do 2, do 3 pra jogar. São mais de 100 fases misturadas em porradas de cenários. Você pode criar jogos. o que eu já joguei de jogo ali, baseado na... Já teve até personagens do Final Fight. Você cria... Dá pra você criar o seu próprio personagem usando o Strofe Raid Maker que tem ali dentro. É um negócio fora do comum. E nada cega. Cara, é... É... Eu... Às vezes fico vendo os estúdios que estão bloqueando os fãs. Por que em vez de bloquear não senta com eles? É? E vai... E trabalha junto, cara. Pô, não, tá bom. Você quer fazer um game? Então vamos fazer direitinho como se deve. Vamos! Eu te garanto que tem muito estúdio de independente no mercado que são fãs daqueles jogos antigos em que se uma cega... É um exemplo fácil. Um exemplo fácil que nós conhecemos. Uhum. A galera que fez o... Que fez o... O porte do Sonic pro celular. Isso. E que fez agora o Sonic Mania. Exatamente. É o Strofe Raid. Os caras eram um fanzaço. Aí você vê. Botou na mão dos caras. Caralho, o Sonic Mania... Cara... Não precisa falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada. Ele é o jogo, na minha opinião, ele é o jogo do Sonic que todos os fãs estavam esperando. Não é à toa que ele é hoje, canonicamente falando, a continuação do Sonic and Nuts. Ponto. Esquece, Sonic and Nuts. Esquece. Sim. E a continuação do... Apesar de que... Apesar de que... Eu queria também uma sequência do Sonic Generations. Que, meu Deus, é o... O Generation é... Pra mim, é o formato do Sonic fora o 2D. O Generations é, pra mim, um jogo que não podia ser... Cara, pra mim, tem três tipos de estilo do Sonic que não podia ser... Que não podia parar. É o Sonic Generations, é o estilo do Sonic Mania, que é o do Mega Drive, e o Sonic All Star Racing. Não pode parar. São três jogos que não dá. Se os boatos se confirmarem, a gente tem um Sonic Racing vindo aí, né? Racing a caminho. Não tem a dúvida. E, cara, sinceramente, eu não jogo aqui o Transformers, o Race 2, direto aqui. Ainda. Porra, aquilo ali é de uma perfeição, escandaló. Ele faz frente ao Mario Kart, faço. Eu tenho ele no... O que você não pega essa merda no Xbox pra jogar, cacete? Lilian, vou falar uma coisa pra você. Se não for fralda e leite... Não, ei, ei. Não, 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 não. Posso fazer. Não, 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 não. Que essa merda já chegou retocompatível já tem mais de um ano. Não vem com essa... com esse mimimi, não. Não vem, não. Mimimi, vai. Eu te falei, eu te falei, eu te contei, ontem, ontem eu te contei. O que que foi, o que que foi e a vida ontem. Mas eu já falei com você. Há um ano que eu tô, que eu estou, que eu tô falando pra você fazer. Vou ver aqui quanto ele custa. Agora deve estar caro. Depende de promoção. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bem, de qualquer jeito, assim, eu acho que os estúdios tinham que fazer mais isso, cara. Pega essa galera que cresceu jogando, que hoje é desenvolvedor, que você sabe que ele não vai fazer uma coisa meia bomba. Muito pelo contrário, ele vai, ele vai querer lançar o melhor possível. Sim. Dá na mão desse cara. Deixa ele trabalhar. É, é, é tão simples, né? Chega a ser bobo. É tão simples, porra. Dá, por exemplo, a Capcom. Aquele, lembra? A galera tava fazendo aquele Resident Evil 2 lá. Eles chamaram a galera pra, 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 trabalhar, parece que contrataram os caras, não foi? Ah, mas eu vou te ser sincero, eu tô com medo danada do remake, cara. Porque eu não vi mais nada há um tempão. Eu acho que vai subir no telhado essa porra. Já falei isso há um tempão. Eu tô com medo de, infelizmente, concordar com você e ver que ele subiu no telhado. Tá muito estranho essa falta de informação. Deu? Muito estranho. Cara, o, o, o... O que é que eu vou dizer? O que a gente... Eu acho que é o... É o... É o não... O stop que a gente fala, né? Que é quando os caras moram a parar. Mas, que a galera ficou mais puta da história de... É o do Chrono Trigger. É que acho que você não deve lembrar, o mundo que a gente não viu. Cara, tava sendo feito um remake do Chrono Trigger em 3D. Bicho, pense num... Num vídeo. Os caras mostraram um vídeo. Pense num vídeo que você... Quando você olha o seu... Você fica assim, o quê? Tava... Tava de uma maneira tão maravilhosa o negócio que nada sumiu. Parece que mandaram parar os caras pararam. Tava ficando de uma maneira tão perfeita, tão sensacional. E os caras mandaram parar. É, dá muita raiva, cara. Por exemplo, quem teve coragem... Quem teve... Coragem, não é? Quem teve sorte. Ou quem já jogou. Procurei Pokémon Urânium. Ah, sim, pô. O pessoal tá me elogiando pra caramba. Mano do céu. A Nintendo mandou os caras depois que tinha lançado, né? A Nintendo mandou os caras, ó, para, para, para. Para que eu tava humilhando. Para. Bicho. Olha. Ficou sensacional o negócio. Não é... Fica foda, né? Os caras, velho. É que é negócio que os caras ficam com medo. Peraí, vão pegar... Vão pegar meu ganha-pão aqui. Eu não tô fazendo nada, mas também não vou deixar ninguém fazer, não. Eu vejo que é justamente isso. Eu acho que se hoje as produtoras pegassem esses caras que são fãs, eles não vão fazer um meia-bomba. Descem condição pra eles. Nossa, que aquele jogão. Tipo, equipamento, com... Cara, deixa os caras participarem. Eu garanto que não sairia meia-bomba. Não sairia besteira. Ficaria perfeito. A prova viva tá como o Luciano falou. É o Sonic Manic. Sim. E aproveitando esse gancho, né, Luciano? A gente falou de Crono, né? De Crono. Teve uma novidade essa semana, né? Eu também tô tentando entender, mas vamos lá. Vamos em frente. Essa geração é uma coisa assim... Eu não consigo entender, velho. Vamos lá. Você sabe que as coreanas que lançou o Crono Trigger pra PC. Muito bonito, por sinal. Sim. E muito... Tomou porrada até dizer, chega. Porque disseram que é o porte que foi feito pra celular, pra dispositivo móveis que chegou na Steam. Beleza, o jogo tem gráficos em HD, tal, tal. Veio certinho, direitinho. Só que a Square Enix anunciou que ela vai fazer várias atualizações pro jogo nos próximos meses. A primeira deve chegar agora nas próximas semanas. Então a novidade é... A novidade principal é que diz que a galera tá pedindo demais, tal, tal. É a alternância entre gráficos, os gráficos em autodefinição que devem ser do PC pra que o gráfico do Super Nintendo. Ah, eu tenho uma teoria. É uma geração que chora ali. Ah, um serrilhadinho ali. Olha lá, tem uma pedra no Xbox que tá mais feia do que no Playstation. E olha lá, agora querem... Tão pedindo gráficos de Super Nintendo quando o jogo tem gráficos em HD. Eu não sei mais nada. Eu falo que é o seguinte, quem tá pedindo esses gráficos, ao meu ver, deve ser uma galera mais... Mais antiga. Tomara que seja. E chegou e falou, pô, será que tem como botar os gráficos como era do Super Nintendo? Eu prefiro... Beleza. Beleza. Porque assim, hoje, infelizmente, a gente fala, a maioria da geração de hoje, ela não joga jogo, ela come gráfico. Exatamente. Ela gosta de ver aquele suor pingando no boneco dentro do jogo, na tela. E... Eu já conheço perturbado que pausou o Super Mario Odyssey pra mostrar que tinha serrilhado ali. Ele parou, pausou, ele procurou serrilhado, pausou, e tirou uma foto do... Isso é coisa de gente perturbada mental. Eu vou falar pra você, olha, eu tava conversando antes da gente começar a gravar com o Luciano, que eu estou com um caso de amor com o Zero Dawn. O Horizon Zero Dawn. Eu tô, assim, completamente apaixonado pelo jogo. O game é foda, eu tô jogando a DLC, a Frozen Wilds, e assim, eu tô apaixonado. Nossa, enredo, jogabilidade, o jogo realmente é bom. Aí você vai falar pra mim, ah, não tem serrilhado. Tem serrilhado, sim. A pergunta é... Não, não, peraí, peraí. A pergunta principal é... E daí? Peraí, tem queda de frente? Tem. Sim. É... Ah, isso atrapalhou a tua experiência? Nem um pouco. Exatamente, é a pergunta. E daí? Eu continuo apaixonado pelo jogo, eu continuo achando ele um dos gráficos mais bonitos que eu já vi em jogo de videogame. A história, não preciso falar, realmente, eu falo que é um caso de amor mesmo e eu me apaixonei por tudo naquele jogo. A Guerrilha, eu tava com medo porque eu achava que o Zony não é essa Coca-Cola toda que o Nego vende. É minha opinião, tá, gente? Eu acho que o Zony não é essa Coca-Cola toda. Muita gente não acha só você, não. Não é. Ele é bom, mas ele não é a Coca-Cola que o Nego vende. Eu tinha medo que a Guerrilha não conseguisse fazer um outro jogo que realmente, caralho, vendesse essa coisa de, caralho, e eles conseguiram. Ela mostrou que ela é melhor no jogo de terceira pessoa do que no FPS. Exato. Por exemplo, o Killzone é bonito? É. Mas o do PS4 não agradou quase ninguém. Eu achei, ele foi um game muito assim, de lançamento. O do PS3 eu gostei, cara. O do PS3 é ótimo. O 3. Eu adoro. O Killzone 3 é contato. O do PS4, eu tô vendo também, eu tinha chance de jogar um pouquinho e tal. e eu vi também a galera, não agradou ninguém que é jogo. Luciano, o Killzone 3, aquela cena de entrada, eu comparo ela ao Onimusha. A Onimusha. A Onimusha, desculpe. Não. A Onimusha 3. Mas o Killzone... Na minha opinião, é a melhor abertura ever. É aquela do Onimusha. O Onimusha 3 é a melhor. O negócio que o Killzone ficou marcado pela apresentação falsa na E3, lembra? Sim, 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 sim. Vixe, você lembra que anos depois o cara, até os produtores vieram contar que eles entraram em pânico. Quem mandou botar essa merda no ar? Vixe, olha. Aí a Guerrilla, a Guerrilla foi, lançou o Ex Exit 3, ficou foda. O do PS4 não agradou. Aí a Guerrilla tá fazendo um jogo de terceira pessoa. Eu falei, meu Deus. É. O que será que vai vir aí? De repente, me sai uma... uma porrada dessa. Nossa, o Zero Dawn, eu hoje boto ele entre os games obrigatórios pra você ter no seu currículo game. Mais uma vez, a Sony provando que sabe fazer IP exclusiva. Isso eu nem discuto. Eu pretendo jogar. Agora, e sabe o que é bom? Lembrar isso aqui? É lembrar, é lembrar isso. E uma coisa que eu tava comentando com você antes de... antes de... de começar. Os diretores de God of War estão pedindo à galera, por favor, jogue antes de criticar. Nego já tá descendo o cacete. Eu queria entender o seguinte, é... O que que tem de ruim? Ninguém jogou. Não tem como você falar... Tem gente que já tá jogando. Não, não, olha só. Luciano, isso é exceção à regra. Desculpa. Eu sou da massa, então a massa não está jogando. Eu não estou jogando. Isso parou. Tudo bem, você não tá jogando, mas tem gente que tá jogando. Tá. Dá pra dizer que tem gente jogando. O que tá com medo é o seguinte, pelos vídeos que estão sendo mostrados, pelos gameplays que vazaram, até alguns mandaram tirar e outros, entendeu? Mandaram tirar do ar. Então, o Jarrão mesmo tomou uma ferrada no canal dele lá. porque ele colocou o gameplay e deram-lhe uma deram-lhe uma porrada na lata com os coitados do Jarrão. Não, foi foda. Tudo bem, pedi pra remover o vídeo, mas deram o Strike no Jarrão, bicho, palhaçada. Aí ele falou o seguinte, o Strike hoje ele tá banalizado, na minha opinião, porque qualquer coisa é Strike. Antigamente, tu tomava Strike, o cu fechava, o cu fechava, nem passava nada. Hoje tu toma Strike, tu tá cagando, caralho. Três Strike já era, você perde o canal. Banalizou, banalizou. entendeu? Eu acho que o YouTube perdeu o controle disso. Entendeu? Aí, você quer ver uma coisa? Tá aqui, ó. Em declaração para Starosset Kotaku, o Coral Barog falou o seguinte, reconheceu que alguns fãs nas redes sociais pareciam irritados com algumas novas adições do jogo. Por exemplo, o Correio de Segura tem um filho, ele tá mais calmo que os capítulos anteriores. É uma mudança total de comportamento. Cara, eu vou falar pra você o que eu percebo desse jogo. do War. Esse War, realmente, você viu um Kratos assombrado pelos atos dele no passado. Eu acho que eu vejo um Kratos velho e cansado. É o que eu vejo ali. Exatamente, é isso que eu tô querendo dizer. Mas ele tá assombrado pelos atos dele no passado. Quando você viu aquele trailer que você fala, que ele fala, olha, não é simples, matar um Deus tem consequências. Eu não consegui ver isso assombrar. Sabe o que eu vejo? Eu vejo um Kratos ali que já fez o que tinha que fazer tentando seguir em frente e escondendo o filho dele onde aconteceu. Eu não vejo ele assombrado por porra nenhuma. Eu não vejo ele arrependido de porra nenhuma. Não, 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 não. Olha só. Você não me entendeu. Eu vejo ele simplesmente seguindo em frente. Não, não, não. Você não me entendeu. Eu não falei arrependido em momento algum. Eu vejo ele assombrado pelos atos dele no passado. Ele tá levando a vida dele em frente mas ele você vê que ele não tá arrependido mas ele tem medo que os atos do passado dele venham até ele agora e que o filho dele seja pego nesse fogo cruzado. É o que eu percebo desse God of War. Quando você implementa essa mecânica essa ideia de roteiro na história você bota o Kratos que porra era um cara que chegava meu irmão e o panteão grego tremia porra você vê o início do God of War 3 que ele tá no ombro da Gaia subindo ele gritando Zeus eu tô chegando ele grita por Deus e fala eu tô chegando porra Zeus manda Poseidon para ele Poseidon acaba morto ele mata ele mata Zeus Mares assim como é mais um merda pra mim aquilo ali é fantástico o negócio tá ainda muito mais sério olha só eu sei que algumas pessoas estão dizendo é muito diferente estão mudando muita coisa hashtag olha o nosso hashtag criaram isso é sério essa hashtag existe tá criaram a hashtag it's not my god of war tá bom não joga detalhe cancelei minha pré-encomenda e isso disse que teve muita gente que fez isso tá bom azar o deles mas eu acho que eu acho que muito cara tudo bem foi o que eu falei vou dar o meu exemplo ele falou aqui ele acreditou que a equipe da Sony Santa Monica colocou muito coração e alma no jogo assegurando que nada foi alterado de forma cínica ou com o resultado de estar sob pressão eu vou colocar o meu exemplo tá eu não eu eu sou assim Resident Evil 7 que pra mim não é Resident Evil é Resident Evil não 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 é é Resident Evil então vou dizer a minha opinião pra mim não é e nunca vai ser ponto final não adianta eu vou jogar eu posso até um dia jogar porque o dia que tiver DRA não é Resident Evil nunca vai ser ponto final enquanto enquanto tiver primeira pessoa com estilo de Outlast pra mim não é Resident Evil e ponto final nada vai mudar minha opinião nada eu já joguei a demo e aí a demo não tem nada a ver com o jogo ah gente para gente eu vou lançar uma demo que não tem nada a ver com o jogo cacete então pra mim não é Resident Evil nunca vai ser ponto final agora eu não vi essa mudança escandalosa no God of War primeiro o jogo continua sendo terceira pessoa eu vejo eu vejo um Kratos talvez não tão revoltado como era no anterior porque ele já não tem porque o que ele tinha que fazer ele já fez ponto ele tá seguindo a vida dele agora quando ele tem que ficar puto porra vários treinos já mostraram ele tem que ficar puto ele desce o cacete eu gostei da direção do Machado porra era uma maneira ele ensinando agora sabe por que é porque nego tá meio acho que nego tá meio traumatizado no Resident Evil 4 no Resident Evil 4 cavalo era muito chato tomar conta que a menina puta que olha nesse aspecto eu concordo nesse aspecto eu concordo a Ashley tinha que ter o módulo deixa a Ashley morrer todo mundo usa esse módulo mas então o que foi feito não sei se na versão original tinha eu sei que mais na frente o que aconteceu tinha um você jogava zerava de uma maneira ou seja DLC acho que elas zeraram o tempo você abriu uma armadura pra Ashley aí você largava assim isso foi no primeiro remake sim que nego encheu tanto o saco que eles botaram uma armadura pra ficar menos chato e você tem uma conta dela acho que nem também traumatizado eu vejo eu vejo o God of War eu já falei aqui várias vezes por exemplo usando o teu mesmo exemplo Resident Evil 7 me surpreendeu eu tinha a mesma opinião que você tem hoje até jogar quando eu joguei eu já falei isso pra você já falei isso pra várias pessoas é Resident Evil ponto eu vejo o God of War hoje como uma nova pegada o pessoal fala ah o game mudou gente antigamente você tinha uma câmera fixa sim e você viu o Kratos se mexendo ao cenário agora não o Kratos e a câmera são móveis você se adapta a câmera está uma câmera de Last of Us concordo e outra Last of Us ou Rise concordo concordo a câmera agora é Last of Us ou Rise escolhe a sua mas duas são parecidas e isso é o padrão dos jogos desse gênero hoje geralmente parece mais até com o Rise do que com o Last of Us porque o Rise tem aquele negócio mais próximo mais assim como se fosse pelo ombro pelo coto em cima do ombro parece mais com o Rise e o Rise e o Rise você não tem arma de fogo também não tem pulo você não tem arma de longa distância você é espada e escudo o Kratos é a mesma coisa ele pode arremessar o machado mas a câmera nunca sai de pé dele estilo Rise eu vejo esse novo God of War como você vai ver a vida do Kratos pós ao que ele fez no God of War 3 ele vai mostrar alguma consequência com certeza tem que começar exatamente da onde parou o 3 entendeu então assim eu não sei porque as pessoas estão reclamando eu estou achando uma pegada ótima apesar do pessoal eu vejo que tem pessoas que falam muito mal do God of War Ascension não entendo até hoje o motivo eu joguei aqui terminei e adorei que foi assim o pessoal falava mal do jogo eu falei cara eu tenho todos o God of War no Play 3 todos eu tenho o Collection o 3 e o Ascension eu quase comprei o 3 remake porque está 29 reais no americano eu não tinha pego eu falei por esse preço está valendo a pena pegar de repente essa semana se eu estiver na rua com dinheiro sobrando eu passo lá e vou pegar mas beleza cara eu adorei o Ascension também gostei muito da história dele na minha opinião ele é um spin-off ele não é um digamos assim canônico pra mim o que eu mais gostei em matéria de história e tudo foi o Ghost of Sparta muito bom puta que a história dele o irmão dele nossa o jeito que ele está naquele jogo ali é sensacional eu ainda gosto do 3 porque o 3 você vê a conclusão dos dois outros jogos ele já começa num ritmo ele começa exatamente de onde o 2 acaba eu acho sensacional adoro filmes que façam isso porque você te dá uma visão de continuidade tipo os seus anéis isso você consegue continuar na tua cabeça aquela história e cara eu não vejo motivo pra ainda reclamar galera vamos jogar vamos ver primeiro como é que ele está se rompendo ah o Kretel não pula cara desculpa se ele chegar num despenhadeiro e ele tiver que passar o despenhadeiro pro outro lado ele vai pular então aqui não pulo ele só não tem botão de pulo desculpa isso não tem mais os botões vão ter outras funções eu acredito que eu não sei até hoje eu não joguei eu estou chutando de repente em vez de você ficar esmagando o quadrado como era nos outros God of Wars agora você vai jogar nos gatilhos acho que não acho que ainda vai ter esmagamento de botão ainda pelo que foi visto nos gameplays vai ter mas não vai ser não vai ser talvez tão mais escandaloso porque agora a arma dele não é tão longo alcance como eram como eram as Blade of Athena Blade of Chaos ou a Blade of Athena depende da época não, não ele fecha com a Chaos ele fecha o 3 ele fecha com a Blade of Chaos começa com a Athena sim, sim mas fecha com a Chaos eu acho muito foda eu gostava mais sabe qual arma que eu gostava aquela que ele pega com o com o Hades outra que pariu parece só um gancho de 3 nossa senhora entendi eu joguei muito com aquilo outra era o que eu mais gostava de jogar eu espero que começa assim começa de onde terminou o 3 ali em cima aqui de espenhadeira aquela sangue toda e cadê ele explica aquela porra toda eu acho bom explicar explico o que aconteceu tal tal explico como eu acho que o começo do jogo vai acabar sendo meio chatinho que vai acabar tendo que explicar isso aí ou tem que explicar como é que ele conheceu a mulher quem é essa mulher e tal tal ou vai explicar em flashbacks ou vai explicar logo direto no começo do jogo cara eu acho que a sensação que eu tenho com esse novo God of War é que é um velho amigo que tá voltando você não vê ele há muito tempo e ele vai te dar um resumo do que aconteceu nesse tempo que você já não se vê e a partir de lá começa uma outra história então assim pessoal paciência porque esse jogo realmente tem tudo pra entrar e ser um dos jogos do ano eu acho também não tenho a menor dúvida eu não tenho eu não tenho o PS4 espero que até que até que esse eu sei lá esse ano ano que vem eu consiga um pra jogar mas o meu eu já falei o meu hype não é agora eu quero jogar óbvio o meu hype chama-se Detroit e o Homem-Aranha que foi anunciado agora 7 de setembro 3 de 4 de depois do meu aniversário sacanagem né rapaz eu tava vendo uns gameplays desse Homem-Aranha que a Gameformer fez e o mais interessante que tava conversando com a galera da Insomani e tal a preocupação desse principal era acho que foi perfeita a preocupação dele qual era era o seguinte quando a gente jogava a preocupação principal é o que o Homem-Aranha o que a gente mais faz no jogo fica se pendurando pra lá pra cá é então a preocupação deles era não deixar acontecer o que normalmente acontece no jogo do Homem-Aranha e acontecer muito a gente tava aí swingando de repente a gente não conseguia desviar de uma de uma parede tum ficar paradão lá assim ó até lançar outra teia o que vai acontecer agora não importa onde você vai você bater alguma coisa você tá indo aí você viu um prédio não conseguiu desviar o que vai acontecer ele não vai bater ele vai chegar quando você encostar no prédio ele vai começar a correr correr e tum vai pular pra um lado se ele bater ele vê que vai bater na última ponte ele vai dar um jeito de continuar swingando entendeu essa preocupação ali foi perfeita tipo assim o Homem-Aranha não para por nada ele tem a agilidade ele tem a agilidade dele que faz ele continuar sempre sempre no caminho é isso que tava faltando teve uma que eles fizeram foi demais no clipe ele tava swingando aí tinha um cano grandão assim tipo uma tubulação assim grandona e o cara foi na direção lá e falou assim quero ver o que vai acontecer maluco ele não fez o movimento ficou saiu como um parafuso assim passou por dentro do cano e continuou swingando pra fora porra cara perfeito cara sabe o que esse Homem-Aranha tá me lembrando aquele Spider-Man 2 do Playstation 2 sim eu tenho ele aqui na minha opinião é o melhor jogo de Homem-Aranha já feito em questão de mobilidade sim e combate inclusive jogabilidade cara ele era completo eu igualo ele ao Web of Shadows é o meu favorito Web of Shadows é ótimo mas você quer ver o maneiro também que eu gostava o Shattered Dimensions achei muito bom é mas eu gostei não a pegada dele era boa sim o Dimension não era mundo aberto ele era mas ele tinha missões por exemplo tinha o Homem-Aranha no ar tinha o Homem-Aranha da roupa preta isso isso era legal e porra cara graficamente a movimentação dele era perfeito era lindo aquele jogo deu lindo o Web of Shadows é maneiro não sei se foi o Web of Shadows era ele que tinha participava toda a galera Luke Cage Wolverine Vilvaner aquela porra toda é ele mesmo você encara inclusive você luta contra o Wolverine no jogo sim tinha o Harry Carrier da Shield porra que o Web of Shadows é maravilhoso cara eu vou falar uma coisa pra você os últimos jogos do Homem-Aranha principalmente do Amazing Spider-Man que foi os dois filmes que a Sony lançou depois daquela trilogia eles pecaram porque eles tentaram copiar a jogabilidade de outros jogos pro Homem-Aranha vou dar um exemplo eu tive o Amazing Spider-Man 2 eu fiquei um tempo com ele pra Xbox eu gerei o jogo e passei por quê? eles tentaram copiar o combate do Batman da série Arkham sim não ficou bom eles não souberam criar uma ferramenta que fizesse como a série Arkham faz o combate da série Arkham meu irmão é fluido demais sim é muito fácil é muito fácil você jogar defender contra-atacar eles tentaram implementar aquilo no Homem-Aranha e não conseguiram não foram felizes e o game acabava ficando chato porque durante o combate virava e mestre tu apanhava cara o legal do Homem-Aranha em combate não é o bater do Homem-Aranha é ele escapar da porrada sim é que você consegue esquivar e pega o cara assim e ele perceber esse na minha opinião que é o mais legal espero eu ainda não vi nenhum trailer assim de combate combate você vê que os gameplays que mostrou até agora são gameplays de furtividade me preocupou mostrando eles swingando pela cidade é isso eu achei sensacional eu só não gostei daquela aranha branca no uniforme ficou estranho né é eu também eu só não gostei daquilo eu achei é questão de costume é ficou sei lá parece que destoou um pouco eu espero que eles tragam o uniforme clássico pelo menos pra gente poder comprar pra poder baixar desbloquear sei lá foi uma coisa que eles anunciaram absurdamente é que você vai ter N uniformes pra desbloquear eu já vi imagens de vários aranhas do Spider-Verse pra quem não conhece Spider-Verse é uma história do Homem-Aranha eu gostei daquela roupa que mostrou no vídeo lá que é o Homem-Aranha com três chifrinhos na cabeça mas ele é um Homem-Aranha de outro universo eu vou explicar isso agora Spider-Verse é uma história é uma saga do Homem-Aranha em quadrinhos aonde ele busca ajuda de vários outros homens-aranhas de vários universos você tem um Homem-Aranha porco tipo como foi feito no Shadow Dimension cada Homem-Aranha foi pedindo ajuda cara mas é legal porque você tem o Peter Parker você tem o Superior Homem-Aranha que é o Ótupus na mente do Parker tem o Ben Ryder não não você tem o você tem o Homem-Aranha que é o Spider-Pig você tem a May Parker como Garota-Aranha eu gostava do Aranha-Scarlate gostei muito da história do Aranha-Scarlate agora ele voltou você sabe disso é foi isso que eu estou comentando ele voltou ele voltou mas assim e é uma boa história que é um digamos assim é uma reedição da saga do clone e que introduz o Ben Healy de novo no meio do Homem-Aranha e tem um outro entre aspas Homem-Aranha nesse jogo né é vamos ver como isso vai ser explicado vamos ver como isso vai ser explicado você sabe do que eu estou falando né hum esse ele foi teve até um trailer sobre ele não teve mostrando ele que explica pra galera pra quem não conhece tem o Iron Homem-Aranha da onde veio esse Homem-Aranha qual que você está falando que vai estar no PS4 eu acho que a gente fez então acho que eu não estou falando da mesma coisa não é no Miles é Miles não disse o nome dele é ah não é o Ultimate Spider-Man ele é o ele é o Homem-Aranha do universo Ultimate ele me escaparou o nome dele agora Miles Morales Miles Morales isso é ele é o Spider-Man é do universo Ultimate Ultimate da Marvel exatamente no universo Ultimate ah o Peter Parker não existe então não existe você tem o Peter Parker e você tem o Miles os dois são Homem-Aranha com a confusão que aconteceu nas Guerras Secretas que digamos assim foi um reset da Marvel há dois anos que está chegando agora aqui ao Brasil acho que está fechando agora o Guerra Secretas no Brasil o Miles agora integra o universo principal da Marvel que é o universo 616 sim e ele participa ele não é filho não é parente do Peter Parker tá e tem os mesmos poderes que o Peter então a minha a minha pergunta é será que ele vai será que ele vai ele vai dar uma de Homem-Aranha nesse jogo ou vai parecer apenas como Miles Morales um adolescente normal não sei mas aí é que está o legal é que nos quadrinhos o Peter não é mais um adolescente sim o Peter já é um homem já está liberando os 30 cara já teve tanta história do Homem-Aranha que é graças a Deus foi esquecida aquela história não sei se a galera acompanhou que ele teve uma filha que morreu mataram é a May Parker aí é que está sabe o que é legal a a May Parker ela está viva tem um universo da Marvel em que ela está viva porque nesse universo o Peter morre já velho já casado com a Mary Jane ele morre e a May assume o manto do Homem-Aranha e ela se chama o pessoal chama ela de Mulher-Aranha Mulher-Aranha aí a Mulher-Aranha de verdade fala cara eu sou Mulher-Aranha e ela fala não eu não sou Mulher-Aranha eu sou a Garota-Aranha e é legal porque ela tem toda aquela pegada do pai de grande poder de grande responsabilidade tem aquela ela tem o ela tem o aquele o estilo dele de zombar aquele o estilo dele mesmo o estilo agora porra a história fora desse universo que aconteceu com a filha dele puta que pariu esse negócio foi tão ridículo tão bizarro que eles abandonaram eles nem comentam sobre isso hoje e criaram esse negócio alternativo tipo assim vamos consertar a merda que nós fizemos por exemplo tem um outro universo onde quem foi picado pela aranha foi a Gwen foi a Gwen tanto que o nome da história é Spider-Gwen não é a Garota-Aranha e a Mulher-Aranão Spider-Gwen o Peter é o lagarto desse universo olha só então assim você tem história você tem uma que é a Lei de Aranha que ela se passa no período Vitruviano onde você tem ideia a eletricidade ainda não existia eu geralmente eu ignoro todos os universos fico só com o universo padrão não não Luciano o legal alguns não eu ignoro os que não prestam alguns que eu leio e falo assim pô gostei aí eu até doido mas fora isso eu vou falar então eu vou falar o seguinte leia a saga Spider-Verse ou universo aranha leia essa saga busca ela na internet ela já está completa está fechada já e leia você vai ver por exemplo o superior a uma aranha que foi uma fase em que a mente do ótoplos entrou no corpo do Peter doideiro e o autor ótoplos era o Homem-Aranha então nem tudo nem tudo fica horrível vou exemplo quer ver um foda o bicho está recebendo elogios escandalosos e agora o Batman Ninja porra isso é sensacional o último review que eu vi era 9.7 e nego aplaudindo maravilhoso eu estou esperando eu conseguir assistir o outro universo do Batman em que o pai dele é o Batman puta aquilo ali é maravilhoso é o Flashpoint nossa bicho na moral o maneiro do Thomas Wayne como Batman bicho na moral você é bandido foda-se vou falar pra você então já que você gosta dentro da Renascimento desse Renascimento pega a série o Bottom é uma série se não me engano de 4 ou 5 revistas que é o Flash e o Batman investigando um Bottom de Smiley que ele achou dentro da Batcaverna que aparece no final do primeiro quadrinho eu li pega essa série o Bottom e lê depois dessa série você vai ler Efeito Oz que é do Superman essa série Efeito Oz você também vai gostar essas séries estão ligadas depois que você ler essas duas séries que você vai pegar e vai ler Relógio do Apocalipse que tá no começo são nove revistas tá no terceiro lançamento esse Relógio do Apocalipse é a introdução do universo The Watchmen no universo DC cara você tem que ver eu não vou dar spoiler não mas galera se vocês tem a oportunidade de pegar na internet ou de comprar comprem vocês vão pegar uma puta história mas vejam nessa ordem que eu tô falando pra vocês porque vocês vão entender como é que chegou no relógio do Apocalipse você viu que o Mark Ruffalo e o e o cara até não me escapa o nome do é o Chris Pratt que tá no Brasil fazendo o Marvel Tour todo mundo tá falando que o Chris Pratt é tipo o cara é muito louco ué disse que ele viu ele fez uma ele fez uma um stories no Instagram que tava uma galera na frente do hotel dele lá tal a galera gritando o que ele fez ele desceu foi lá na frente falou com todo mundo tirou foto aí ele subiu fez a história o seguinte elogiando o seguinte o que eu acho impressionante aqui no brasileiro é que você vê que eles estão aqui que eles querem te ver eles querem tirar foto com você eles querem falar com você eles querem dizer que adoram ou o seu personagem ou você ou o que você faz tal tal aí ele deu uma cutucada eles não tão aqui pra tirar foto pedir autógrafo depois vender no ebay falei hum cara ele deu-lhe uma cutucada ele elogiou e falou a galera do brasil você não viu o bicho a foto mais maneira eu até coloquei no meu twitter foto mais maneira o cara levou uma camisa do palmeiras o cara na camisa do palmeiras a camisa do palmeiras número 50 aí atrás e detalhe na camisa do palmeiras tava o logotipo do avengers embaixo número 50 e em cima mark ruffalo e sulk e deu pra ele a camisa do palmeiras ele tirou uma foto a foto é o que é o mark ruffalo com a camisa na mão esticada a galera toda atrás os caras foram de uma humildade quem passou por ele disse que os caras eram sensacionais eu vou falar que assim não são todos os atores internacionais que são babacas por exemplo eu acho cara disse que o rio jackman é de se apaixonar por ele como pessoa o cara é incrível o rio smith o que ele aprontou aqui na na última comic com aqui no brasil o que ele é agora lá do estacionamento eu vi uma matéria foi no programa do danilo gentil foi uma entrevista onde ele entrevistou um segurança que é considerado segurança das celebridades internacionais aqui no brasil o cara só cuida assim de tom cruise nicole kidman rio jackman esses caras né aí ele tava cuidando do rio jackman e rio jackman veio aqui pro brasil eu não lembro qual foi o filme que ele veio fazer a lançamento acho que foi o logan o logan só que ele veio com a filha dele e ele virou pra esse segurança e falou assim pô amigo eu queria ir à praia com a minha filha você conhece algum lugar que a gente possa ir à praia porque minha filha queria levar ela a uma praia aqui no brasil e o cara tava aqui no rio segurança era aqui no rio o cara falou porra conheço aí ele pegou o rio jackman e foi lá pra ponta do recreio porque as praias lá elas depois de um determinado horário elas fecham ninguém mais entra porque não tem onde botar carro aqui no rio tem isso e o cara foi bem cedinho com o rio jackman pra lá ele chegou lá na entrada do local tinha um cara aí ele falou pô amigo será que a gente pode entrar ele pô cara só a partir de tal hora o segurança desenrolando com o cara falou não porra é que eu tô com um amigo aqui ele é estrangeiro o cara não que não sei o que cara o rio jackman botou a cabeça pra fora e falou hi inglês eu posso ir à praia por favor aí o segurança olhou pra ele e falou cara ele falou tipo tá vendo eu sou o segurança do Wolverine será que ele pode ir à praia aí ele conseguiu botou o rio jackman lá dentro e eles conseguiram ficar se não me engano uma hora e meia ou uma hora e quarenta e cinco sozinhos ele e a filha brincando na praia depois disso começou a chegar a gente aí eles falaram não melhor eu ir embora pra depois ficar mais complicado de sair mas assim o cara falou qual foi o pedido dele não eu quero ir à praia aí você pega por exemplo o Chris Pratt o Mark Ruffalo cara eles vêm participar da galera aí você vê aquela mulher que faz a Michonne eu não sei falar o nome dela é complicado pra caralho eu não sei falar o nome dela tá Luceno porra a mulher vai e cobra um dinheiro pra tirar uma foto do seu lado você não pode nem tocar nela que nem esses cantores de merda como porra Justin Bieber ou porra cara Avril Lavigne caralho a mulher cobra três mil reais pra bater uma foto e caralho foda-se você não pode encostar nela enquanto o cara vem aqui pega a camisa do Palmeiras tira foto junto com a galera gente é de pessoa pra pessoa tem que admirar os caras que fazem isso isso é sensacional com certeza eu acho maneiro pra caralho eu vejo mais o meu irmão ele tem site de cinema então ele tá muito mais em cima disso ele não conseguiu ir pra São Paulo pra fazer essa cobertura deve ter ficado feliz porra nem fala mas ele já falou pra mim eu vou ver o Vingadores na quarta-feira cara eu vou ser sincero eu eu recebo essas porra direto eu não sei eu não lembro aonde aonde eu me me cadastrei cara vai mandei o link não sei ó pra você ver essa foto do Mark enquanto eu vou comentar aqui eu recebo eu não sei onde eu me cadastrei eu recebo assim cara jornalista tá aqui aí tá aqui a pré pré-estreia lá vem tal tal envia o seu nome o veículo quem vai tal tal e eu nunca posso ir pra ser pra São Paulo eu recebo essas merda nunca vou eu te contar se eu morar no interior é merda cara mas vou falar pra você olha olha que maneira essa foto do Mark Rufalo cara essa foto ficou muito ficou muito show cara Mark Rufalo is Hulk ficou muito detalhe repara 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 no 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 número da camisa 50 não olha lá embaixo no número mesmo ah é logo dos Avengers legal e no e no número é também tá aqui embaixo é o Azinho é muito badeiro eu sei que o Guerra Infinita é ao meu ver hoje vai ser o ponto máximo de um universo cinematográfico foi criado 10 anos atrás a gente vem acompanhando e ele hoje vai estourar em um único filme eu tenho que bater a mão pra eu tenho que bater a mão eu tenho que bater palma pra Disney a forma como ela conduziu o universo Marvel cinematográfico até aqui eu tô querendo entender o que que é isso escrito na cabeça do Palmeiras ali em cima do Mark Rufalo Soimérico é isso? deixa eu ver Soiméxico eu acho que é isso que tá escrito em cima do nome entendeu? Soiméxico é isso mesmo Soiméxico pode ter sido algum mexicano sei lá cara mas você vê é a famosa quebra de protocolo entre aspas vai lá no meio da galera não o mais legal olha a cara de animado desse aqui da esquerda da direita quer dizer olha a cara do animado da direita do lado da menina olha a cara do animado eu sei que gente tipo assim mas hein e tem uma outra coisa Luciano cara de bunda é e tem uma outra coisa o pessoal divulgou 30 minutos do Guerra Infinita sim pro jornalista o cara falou cara a gente viu 30 minutos e não tenho o que falar do filme eles tão pedindo pelo amor de Deus pra ninguém dar spoiler não eu não quero spoiler por exemplo Guerra Infinita vai ser o último filme que eu vou conseguir ver com a minha esposa antes do meu filho nascer no cinema sim é o último é o último depois disso bem aí a gente vai ter que fazer negociação com o vô com o vó pra ver se a gente consegue não vai ser o último porra vai ficar mais complicado mas não vai ser o último durante um tempo vai ser o último vai ser o último eu não vou ter coragem de largar meu filho com 3 meses na casa de vô igual pra ver se eu não não vou é o que eu tô falando não vai ser o último durante um período ele vai ser o último e eu tô ansioso uma vibe muito boa desse filme porque eu não sei 2 horas e 36 de filme tá tá confirmado 2 horas e 36 de filme cara vai ser é assim eu bato palma porque realmente são 10 anos de filmes que vão culminar nesse esse filme vai agregar 10 anos de filme em um e a partir daqui você tem um divisor de águas pra começar uma nova geração de filmes uma maneira é isso os rumores que tão que tão rolando tão rolando aqueles rumores isso todo mundo sabe né que se vai morrer alguém quem vai morrer já tem gente dizendo que esse é o novo é o ponto final pra trazer a história dos novos Vingadores sim outros dizem que talvez não outros dizem que tão estranhando por que que o o Rock Eye não tá em nenhum nenhum poster dos Avengers por que que o Gavião Arquivo não tá aparecendo por que que o Homem-Formiga também não tá em nenhum poster a Vespa é entendeu então tem uma teoria aí do do Rock Eye mas eu fico eu fico pensando não sei será que essa porra é spoiler ou não é spoiler eu fico na dúvida não 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 dá spoiler não eu acho que eu sei o que você vai falar mas não fala não vamos guardar isso não é que é é sobre ele o que o que dá impressão o que dá impressão é que o a gente não pelos postos a gente não sabe se o Rock Eye vai participar ou não vai o que dá a entender ou ele vai participar e eles tão mantendo o o papel dele muito em segredo ou limaram ele no filme o que eu não acredito que seria sacanagem isso mas sei lá entendeu eu tenho eu tenho uma teoria tal mas não sei se vai se se vai se concretizar agora aquele negócio você pensar o mal desse Avene é quando a gente pensa assim porra estão dizendo que vai morrer uma porrada de os peróis outros falam que vai isso não outros dizem que sim e fica naquele negócio vai não vai vai não vai só em pensar que alguns heróis podem sumir ou podem acabar vai dar uma tristeza de ver esse filme é na sério não cara eu estou eu particularmente estou muito animado com esse filme não estou esperando coisa pouca não pelo contrário estou esperando muita coisa sim eu quero ver quem vai ser o principal vai ter um herói um herói principal ali que vai que vai acabar eu não acredito que seja o Homem de Ferro nem o Capitão América alguém ali vai tomar as rédias da parada de alguma maneira eu estou curioso eu falo o seguinte em várias histórias da Marvel conta-se que existe um herói que está acima de todos os outros que esse foi digamos assim como o Luciano falou o grande herói da Marvel o cara que realmente salvou o universo eu não vou dizer quem é porque assim isso aí é o mesmo cara que se repete em várias histórias da Marvel na minha opinião seria o Thor não vou dizer eu sei quem é esse cara que fala na minha opinião seria o Thor Thor é um dos grandes heróis mas não é ele por exemplo a minha curiosidade a minha curiosidade é um duas uma o machado dele machado não machado não caralho estou no Kray's ainda o martelo dele ele vai ter que forjar alguma coisa vai ter que arrumar alguma coisa já foi anunciado que ele vai usar eu não sei falar eu chamo de Jambalaya eu sei que é o Jota a porra do machado 2 cadê o Odin? morto será? hum bem pela história do filme sim e quando que o Odin e quando que o Odin morre filho? não sei então pronto será? realmente o maneiro é isso eu sei a mesma coisa o a galera que tá ah os novos dos novos Vingadores tal tal por que que a gente supõe os novos Vingadores? tá vindo aí o filme da Capitã Marvel e ele vai se passar na década de 90 ou seja antes antes dos primeiros filmes e a Capitã Marvel é o que? ela é integrante dos novos Vingadores quer dizer tá tudo como se estivesse encaminhando tá tudo encaminhando então mas aquele negócio fica o bom é isso a gente que que seguiu os quadrinhos que leu a gente tem as nossas teorias tal a gente vê o que vai acontecer então de repente a gente tá esperando uma coisa vai acontecer outra totalmente diferente do que ele tá esperando isso que é legal o bom do do universo cinematográfico que ele é um universo completamente independente dos quadrinhos parece que o Colson voltou pro MCU ele vai voltar no Capitã Marvel parece que vai reaparecer lá na Capitã Marvel que vai se passar antes dos Vingadores ou seja ele pode participar e cronologicamente tá certo ele aparecer no Capitã Marvel eu acho uma palhaçada ter tirado ele do cinema cara idiotice bicho ele na Waste of S.H.I.E.L.D. puta que parou a série é sensacional a série se passa certíssima com o universo do cinema cara não eles já falaram que o o Guerra Infinita vai influenciar pra cacete no E.J.P.S.H.E.L.D. na época do segundo Thor foi o segundo Thor acho que foi o segundo Thor porra depois do filme o episódio seguinte ao filme tava a S.H.I.E.L.D. limpando o lugar onde o houve a batalha lá no segundo filme encontrar até pedaços de coisas asgardianas porra isso é muito foda isso é muito legal teve um episódio do S.H.I.E.L.D. lá que passou depois dos Vingadores já começou o episódio tal tal mostrando na tela o Hellicare cravado lá na água porra isso é muito legal agora deixar o Coulson que porra sempre foi importante em todos os filmes limitar ele só a série é sacanagem ele não devia porra ele não devia mas tem esse negócio tem essa frescura de série com TV você vê que o próprio Flash não é o mesmo da TV já estão inventando do outro e tal tem umas papagaiadas dessas desgraçadas eu sei que esse eu pretendo ver no cinema também pode ir que tu não vai se arrepender não esse eu pretendo ver no cinema também acho que a galera está desistindo de comentar tem um comentário só se a galera ninguém quis comentar o último feedback putz grila ou as notícias ficaram muito chatas ou realmente é o que eu estou falando com Carvalho está tão difícil de contar notícia legal maneira só para a gente desenvolver e mesmo assim a gente fala para cacete que é engraçado está sem notícia mas fica aqui uma hora empurrada falando imagina o dia que tiver entendeu está tão difícil as notícias acho que não estão dando tanta vontade assim só tem um comentário eu sei sim porque a nossa galera a gente vê que ela não é chegada a treta a gente fala algumas coisas a gente tem que falar como ultimamente a gente falou em relação àquela menina que o pessoal estava fazendo mas a gente eu e Luciano pelo menos eu particularmente detesto treta eu só entro quando realmente não tem jeito mas de vez em quando eu gosto de participar de uma só para desmoralizar quando merece eu não gosto mas quando merece eu entro para dar no meio entendi eu sou ruim só o Rafael que comentou exclusivos temporários são um problema pois eles vendem pouco pelo fato de estar só em uma plataforma olha o Street Fighter 5 teve poucas vendas no início e outros problemas hoje em dia eu não sei continua ruim as vendas no Street Fighter 5 cara continua ruim eu acho que o game eu vou falar para você o Street Fighter 5 é o que a gente falou no início do Feedback do Forono era um game que tinha tudo para dar certo deu errado mas fizeram fizeram errado é verdade é você pode aposta você que o Street Fighter Universal que está chegando vai vender mais que o 5 possivelmente até duro possivelmente Sony é foco single player e Microsoft mostra mais multiplayer pois ela investe em torneio no seu jogo exatamente o negócio da Sony o foco da Sony é single player você pega aí o Horizon pega o Uncharted o lado do Uncharted tem multiplayer pega o God of War que não vai ter o Lestor Vans que não teve o foco da Sony é um single player por isso que ela faz tão bem feito a Microsoft gosta mais de multi ela ela tem na cabeça dela que o mundo é multiplayer e não é assim que funciona tem gente as vezes eu quero jogar o modo por exemplo pega o Battlefield 4 não joguei ainda o próprio Call of Duty o último Infinite Warfare joguei o modo Story maravilhoso não joguei multi play ainda não zerei o Infinite Warfare não tem que zerar cara eu não consegui parar de jogar puta o Infinite Warfare é maravilhoso o modo o modo o modo que eu gosto dele o modo zumbi era maneiro porque dá pra jogar online o modo zumbi é se fala nos anos 80 80 e 90 demora que eu tava jogando eu e o Roney ele pegou só tocar Fah no Countdown no fundo falei tá de sacanagem foi muito legal o modo zumbi dele eu não joguei o World War 2 porque ele tá caro não joguei ainda é o World War 2 eu também eu dei mole ele ficou a 99 reais em mídia física e eu perdi a promoção é eu não comprei porque tá caro ainda por exemplo eu tô cara eu tô aqui eu tô me segurando nem muito 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 porque as promoções da live ainda estão rolando as promoções da live ainda estão rolando então se você não segurar a mão você tá fodido entendeu você tá ferrado as promoções não cara as promoções da live tem umas promoções por exemplo eu não joguei o tal do Wolfstein fala eu não joguei o tal do Wolfstein nem um nem dois eu não joguei eu tô esperando baixar eu tô esperando baixar as DLCs do Ghost Reco não baixo infelizmente não baixo Resident Evil 7 esse negócio que você acha que é Resident Evil 107 reais Resident Evil 7 detalhe a Gold Edition 107 reais você acha que vale? vale vale tá muito barato o Gold Edition é com todas as DLCs com 107 isso que é engraçado a Gold Edition no Resident Evil 7 107 reais o Resident Evil 7 normal 111 tá entendendo é é é é doido aí aí vem as promoções as promoções ó Wolfstein eu não joguei esse aqui tem o Wolfstein e tem o aquela expansão do The Old Blood sabe eu não joguei o nome do pacote é Wolfstein The Two Pack então ele tem ele tem os dois jogos tem o The New Order e o Old Blood sabe quanto tá os dois 30 reais porra fala sério porra isso é promoção mesmo agora sim porra ó quem não pegou o Tomb Raider Definitive Edition pegue 35 reais o primeiro porra já zerei 7 vezes é novo ele joga maravilhoso Life is Strange cavalo novo Life is Strange paguei no jogo completo 30 reais porra pagou legal Before Storm bicho vocês não jogaram Life is Strange joguem pelo amor de Deus não tem jogo mais sensacional olha é sensacional então as promoções da live aqui tão cabulosa maluco tão muito cabulosa tá difícil se você não tomar cuidado você vai se se você não tomar cuidado é sua carteira que chora você vai ficar você vai ficar duro a verdade é vai ficar sem nada eu tô me segurando aqui pra não comprar esse Wolfstein mas porra eu tenho o maior curioso desse jogo disseram que o jogo é bom pra caramba disseram que o 2 é melhor ainda porra não provoca mas é complicado mas galera vamos voltar a comentar eu sei que as notícias tão chatas não tá dando pra desenvolver mas vamos comentar vamos espalhar também o feedback isso e é isso aí mais uma coisa cabalho não não acho que essa semana é isso esse mês realmente acho que todas as atenções estão voltadas pra God of War tem que discutir ele realmente é o game que vai vir balançar esse mês e porra vai balançar durante muito tempo e cara que venha minha pré-venda já tá guardadinha no meu Playstation esperando já comprou? já consegui pegar consegui pegar a pré-venda eu tava com aquele cupom de desconto que a Sony tava dando sabe 20% eu como tenho 3 contas de PSN eu peguei 2 vezes em cada conta então eu tô com 6 5 cupons ainda pra usar caralho eu usava tudo no War of War não pode não pode só pode usar só pode usar uma vez mas caralho 20% de desconto já foi maneiro ele tá 20% de desconto porra tá 199 né sim 20% acho que eu paguei 170 mais ou menos foi um descontinho legal foi um descontinho maneiro deu pra fazer a farra né deu pra comprar legal graças a Deus então é isso aí galera mais um feedback despede aí carvalho valeu galera até a próxima bons jogos e é isso aí esse aí galera valeu mais um feedback comentem agradecendo a galera que acompanha a gente que espalha também o apoia-se pra ajudar a gente aí isso a dar um gás mais a mais no site é o que a gente já falou mais de um milhão de vezes a gente precisa de vocês se vocês não derem esse gás pra gente tá ficando difícil é isso aí galera valeu até a próxima aquele abraço fui valeu olha o YouTube tá me sacaneando toda vez que eu chego no 2000 2900